Então, se eu não tenho tempo para investir, se eu não tenho tempo para aprender a investir, saiba que ninguém tem. O que você vai ter que fazer é decidir priorizar. Porque imagina só, uma pessoa que nunca faz exercício físico, come bastante açúcar, ela vai lá e adquire uma doença chamada diabetes, tá? Não é hereditário, foi justamente por causa do estilo de vida dela. Essa pessoa, nesse momento, ela vai fazer o quê? Opa, cortou o açúcar, começou a fazer exercício. Antes ela não tinha tempo, agora ela tem. Por quê? Porque ela tinha um motivo bom o suficiente. Tinha um motivo forte o suficiente para ela mudar as prioridades dela. Uma pessoa que desenvolve uma doença autoimune por causa da alimentação que ela tinha, ou simplesmente surgiu essa doença autoimune e não sabe a origem e ela tem que mudar o estilo de vida. Pronto. Ah, eu não tenho tempo para cozinhar comidas que eu preciso comer para não ser impactado com sintomas, etc. Acabou. A partir daquele momento, ela vai priorizar o tempo porque ela tem um motivo forte o suficiente. No meu caso, no meu caso, quando eu fui servir o exército, na minha primeira semana, eu tive uma lesão no pé. Eu não tinha tempo para nada, para absolutamente nada. Eu fazia faculdade, eu estava servindo o exército e eu tive uma lesão no pé. Só que a partir daquele momento, eu colocava gelo 4 horas por dia. Porque eu tinha que colocar, senão eu não conseguia dormir. Simples. Eu tive que priorizar tempo a partir daquele momento porque eu tinha um motivo forte o suficiente. 2017, eu tive que tirar a vesícula. Porque a minha vesícula do nada, não tinha pedra nem nada. Ela inflamou. Naquele tempo eu não tinha tempo para absolutamente nada. Eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Nunca tinha tempo para nada. Naquele momento, eu tive que ficar 30 dias parado. Simplesmente parado. Porque deu complicação. Quase tive que ir para a UTI, etc. e tal. Quando alguém, quando tem um velório, alguém falece, que é especial para você. Você não arruma tempo? Gente, ninguém tem tempo. Tudo é prioridade. Tudo na vida é prioridade. Dinheiro é prioridade. Tempo é prioridade. Atenção é prioridade. Tudo é prioridade. Se eu pegar agora, você que acredita que não tem uma hora por mês para investir. Se eu pegar e auditar o teu celular, eu vejo lá quanto tempo você gasta no Instagram, no YouTube, Netflix, televisão, WhatsApp, só rolando. Não é nem fazer nada, só rolando. Só rolando. Não é fazendo nada, não é consumindo, não é aprendendo. Rolando feed, rolando stories. Quanto tempo você acredita que dá? Dá dois minutos por dia ou não dá? É claro que dá. Além disso, se você acha que você não tem tempo, é justamente por não ter tempo que você deve investir o quanto antes. Por quê? Por quê? Eu não sei se você já parou para pensar, mas olha só. Investir nada mais é do que comprar tempo. Hoje você tem 24 horas. Você gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas? Você gostaria? Eu vou te dar uma fórmula para o teu dia ter 32 horas. Olha só, vou explicar, vou explicar o que acontece. No fim das contas, quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente não está em busca de mais dinheiro. Quando a gente investe, a gente está em busca de tempo para as coisas que a gente realmente gostaria de fazer. Quando a gente investe, o que a gente quer? A gente quer, na verdade, no fim das contas, ter dinheiro suficiente para ter a liberdade de a gente dedicar o nosso tempo para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente mais gosta. A gente não quer o dinheiro. O dinheiro é um veículo que me possibilita ter liberdade, que me possibilita ter mais tempo para aquilo que eu realmente considero mais importante. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Quando a gente investe, a gente quer mais tempo, no fim das contas. Porque eu consigo mais dinheiro, com mais dinheiro eu consigo ter mais liberdade para fazer o que eu quero fazer e para eu usufruir de coisas que eu gostaria e hoje eu não consigo. Quem quer alcançar a sua independência financeira, por exemplo? Na verdade, você não quer alcançar a independência financeira. Você simplesmente quer fazer o que você bem entender com o seu tempo. Você não quer mais ter a dependência de trabalhar para se sustentar. Então, lá no fim, lá na ponta, no fim, no fim das contas, o que a gente quer é mais tempo. E existe uma forma de você fazer o teu dia sair de 24 para 32 horas, sem você ter que trabalhar 8 horas a mais. Isso que eu quero te dizer. Como isso é possível? Quando você coloca como prioridade investir. Por quê? Por quê? Olha só. Vamos traçar um exemplo aqui, tá? Hoje, você dedica tempo para gerar dinheiro. Você trabalha para gerar dinheiro. Então, você vai lá, trabalha durante um certo período de tempo e você gera dinheiro. Só que, e se você pudesse gerar mais dinheiro sem dedicar tempo para trabalhar mais? O nome disso é investir. É você gerar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Então, ó, preparei um exemplo aqui, ó. Se você trabalha 8 horas por dia, tá? De segunda a sexta, 5 dias por semana. Você trabalha durante mais ou menos 176 horas, tá? Por mês. 176 horas por mês, tá? Olha só. Se você tem um salário de 3 mil reais por mês, 3 mil reais por mês, tá? A sua hora vale 17 reais, tá? Você pode pegar agora o seu salário, a sua renda e dividir pelo número de horas que você trabalha. Faz esse exercício. Faz esse teste. Pega o quanto você ganha, divide pelo número de horas que você trabalha. Você vai descobrir quanto vale uma hora do seu trabalho. Nesse caso do meu exemplo aqui, que eu peguei uma pessoa que trabalha 8 horas, 6 horas por dia. Nesse segundo a sexta, ela trabalha 176 horas por mês. Se tem um salário de 3 mil, a sua hora vale 17 reais. Isso é o que essa pessoa ganha por hora trabalhada. Ou seja, a cada 17 reais que ela ganha investindo, é uma hora mais devida que ela ganha. Por quê? Porque lá no fim das contas, pra ela atingir a sua independência financeira, ela não vai ter que trabalhar só uma hora. Então, ela ganha uma hora devida, de liberdade, de independência pra ela fazer o que ela quiser. Entende? Se você ganha 34 reais investindo, significa, essa pessoa, que ela ganhou 2 horas de vida. Faz sentido? Se você ganha 170 reais investindo, essa pessoa ganha mais de um dia de trabalho, mais de um dia de vida. São 10 horas de vida. Porque você não tá trabalhando pra gelar aquele dinheiro. Então, você ganha esse tempo. Na verdade, você compra esse tempo a custo zero. Faz sentido isso? Porque no fundo a gente quer mais tempo. E é fácil conseguir mais tempo. Às vezes a gente fica nessa loucura pensando, meu Deus, eu queria ter mais tempo pra fazer, eu queria fazer várias coisas da minha vida e não consigo. Ah, já fez tal coisa? Ah, não tive tempo. Ah, não tive tempo. Ah, não tive tempo. Ah, não tive tempo. Você não deu prioridade pra aquilo. Como que você consegue ter mais liberdade e independência pra fazer o que você quiser e nunca mais ter que falar a frase, não tive tempo. Quando você investe.